A gente tá normal, numa night, vão chegar sertanejos... Vão chegar na gente de maneira antiga, machista e agressiva, a gente tem que dar tocos sertanejos neles, que respostas daríamos? A gente tá aqui... Gente, cê viu, cara, eu tô louca, tô tipo... Olha aí! É... E aí? Cara, eu acho que sua bunda tá pra frente. Não tinha reparado. E aí, a do Boa Horta, que o Chuchu acabou de chegar. Bom, na verdade, eu queria ver tua berinjela, mas só encontrei um picles. Por que você deixou logo ele pra mim? Chegou! Opa! Eu te vi... Eu já dei mole pra ele, eu tô rindo dele já, cara! É, cê tá rindo pra mim, eu vim aqui trocar essa ideia. Escuta, será que... Eu posso... Pastar no teu capim? Vai pastar no capim da sua mãe, aquela vaca. Aê! Maravilhosa! Tá com assadura, filhão? Tá improdutiva? Que eu queria... Fazer um assentamento sem terra aí. Você... É... Sim, cê pode adubar nessa terra, só que a gente não aduba com bosta. Tá com cachumba? É... 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 Minha segurança! Será que eu posso cavar um poço artesieiro nesse terreno aí, não? Bom, acho que o maior buraco que cê vai encontrar aqui pra ter poço é teu cu! Esse é teu, esse é teu, ó! Ai, meu Deus! Fala, vaginite! Beleza? Tudo bem? Não! Não? Então? Você... Tá preparada pros melhores oito segundos da sua vida? É só esse tempo que dura a sua ereção? Aham! Eu não consigo! Foi sim, então? Sim! Não? Não entendi! É... Escuta! Vi as gata aí! Tranquilidade total! Você pode falar com ela, eu sou... Segurança dela aqui! Ah, tá bacana! Ai... Você gosta de... Você gosta de viola? Pra você fazer um dedilhado gostoso! Cara... Ficou curiosa com o dedilhado! Cara, até fiquei! Ficou curiosa, claramente! Mas... Hã? Eu só toco órgão americano, meu filho! Essa merda aqui é cachumbo, isso aqui passa pra frente, você nitidamente sai com HPV... Filho do babu... Ai, olha! Eu sou toco sertanejo, vai pra cá!